Fã Santos, somos rádio e TV web, de Tianguá, Ceará, Brasil, para o mundo. Ibivox, atração por você. Alô, meu Brasil, estamos no ar de Tianguá, Ceará, Brasil, para todo mundo. Hoje é terça-feira, 12 de novembro, ano 2019, um dia maravilhoso, um dia que promete muita coisa bacana. Aqui nas câmeras da Ibivox TV, que fica na rua Assembleia de Deus, número 859, é centro de Tianguá, Ceará, Brasil. Quem quiser nos prestigiar às terças-feiras deve agendar a sua visita através do 99704-6787. Hoje é dia do 3x1, do grupo 3x1, Grupo Ipagode, que eu tenho aqui o privilégio de receber, eu, Camille, todos nós que somos ibnáticos. Nesta noite incrível de terça-feira, estamos aqui pelo facebook.com.br, Ibivox TV, a nossa fanpage. Estou muito feliz em estar voltando aqui para a fanpage. Muito em breve estaremos em simultâneo, tanto pelo Facebook, YouTube e também pelo nosso aplicativo Ibivox. Sem falar de tantos outros que também nos retransmitem, pelo menos, o áudio, a nossa programação de rádio. Bem, eu quero aqui dar o meu boa noite a você que está aí nos prestigiando com o smartphone na palma da mão, ou ainda através da sua Smart TV, né? Está com a Smart TV ligada aí, está acompanhando a nossa programação das terças-feiras. Aqui o meu muito obrigado a você que vai acompanhar esse programa no gravado, né? Que fica disponível no YouTube e também no Face. Aqui o meu sincero agradecimento desde já. E eu quero aqui dar meu boa noite tanto ao grupo que já está aqui no estúdio, quanto também a você, Camille Mendes, que está aqui conosco. Camille, boa noite e bem-vinda. Boa noite, Djavan. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Djavan Santos. E hoje, nesse dia 12 de novembro, a gente faz um programa excelente para você. Então vai logo compartilhando essa transmissão, você aí que está entrando na live agora, tá bom? Hoje a gente recebe as Estrelas da Noite 3x1, é isso? É isso aí. E ele vai já mostrar o talento dele. São daqui de Tianguá mesmo, da Serra. Pronto. Então, você que está aí ligadinho, permanece aí que já já tem show. Tem essas vozes incríveis para vocês, tá bom? Meu amigo Carlos Ferreira. O Carlos, bem-vindo, viu, Carlos? Bem-vindo todo o grupo aqui. Conta para a gente aí como começou essa tua história, né? Conta um pouquinho também do passado profissional, se puder. E fica à vontade aí para apresentar já, aqui no começo do programa, o grupo 3x1 que está chegando para brilhantar esta noite de terça-feira aqui no programa do Djavan. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, Djavan, de estar aqui na Rádio Bivox. É isso. É um sucesso. Então, nós somos o grupo 3x1, né? Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes que estão aí curtindo o nosso pagode. Tem gente até de São Paulo também curtindo o nosso pagode. Enfim, nosso cavaquinista aqui, o nome dele é Roney, né? Está com a gente. Meu nome é Carlos Ferreira. Tem o nosso percucionista ali, Junão Cunha. Júnior Cunha, né? Na verdade. Já ele aparece, né? Já, 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 já. Já, já tem música para vocês, né? Enfim, a gente começou esse trabalho novo. Já está com uns 4 meses, 3 meses por aí. E é um sonho, né? No caso, o significado desse nome, apesar de ter só 3 pessoas, né? 3x1, são 3 sonhos e um propósito, entendeu? Então, a gente está começando de baixo. Acrediteu que todo sucesso tem uma história, né? E a gente está criando a nossa história agora. É difícil de acreditar que eles estejam começando de baixo, né, Camilo? E quando a gente vê que eles, cada um aqui é quase 1,90m de altura, né? Só tem um terceiro aqui que é baixo em que nem o de Javan, né? Ele vai já, já aparecer na câmera aqui. Mas até a Camilo se surpreendeu. Nossa, eu fiquei pequenininha, né? É verdade. Hein, Camilo? Eu estou mentindo, Camilo. É verdade, Javan. Estou aqui a 1m da cadeira, mas é assim mesmo, né? São gigantes, não são? É. Gigantes do samba. Existe um grupo assim, né? Isso. Enfim, a gente está com pouco tempo, assim, desse novo projeto, mas cada um aqui já tem uma história, já tem uma carreira, inclusive aqui o nosso amigo Rony que vai falar agora, vai falar um pouco da carreira dele, né? E eu tenho, desde os 9 anos que eu curto pagode, que eu toco pagode, inclusive eu tinha um grupo de pagode, meu primeiro grupo de pagode foi o Moleques do Samba, a gente tocava até na escola, chegou até a tocar em alguns eventos, na rádio inclusive também. Legal. Não aqui, mas foi outra. Enfim, a gente já tem uma história, né? Enfim, o nosso amigo Rony que vai... Tem estrada já. Isso. Nosso amigo Rony que vai falar um pouco da história dele. Bora, Rony. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite aí a todos os ouvintes, né? Carioca, é? É. Cara, não sou cearense, cearense da gema. Cearense da gema. Bom. Matei no sotaque, né? Legal, gostei. Vamos lá, Rony. É, gente, é assim, é mais uma vez boa noite, né? Bom, eu toco o cavaquinho desde os meus 19 anos, né? E de lá pra cá eu já participei de outros grupos também. Inclusive aqui de Tianguá, né? Tinha o nosso grupo... Samba Beat. Tinha o Samba Beat, já participei de Samba Beat. Legal. É, depois, é, obsessão, é uma galera boa que a gente sempre, a gente sempre tava aí na ativa, né? Levando o samba aí, levando a alegria pra rapaziada aí. Começa como, tudo começa como uma grande brincadeira, né, Rony? E Carlos também, né? Enfim, é todo o grupo aqui. Começa como uma brincadeira e depois parte pro profissional mesmo, né? Valendo. É, geralmente ali... E aí vem o cacau. É, que é depois do racha ali, né? A gente se reúne, faz o pagode, né? Faz um skin, até mesmo um barzinho e tal. Com certeza. O mais importante é se divertir, né? Legal. Vamos, então, trazer o grupo, né? Agora, eu vou pedir pra que o nosso percursionista também vá pra lá. Mas a Camille antes vai dizer aqui que daqui a pouco vai começar a mandar alô, né? Vai começar a captura de alôs aqui, né, Camille? Isso. Bem, e em nome de quem a gente faz a apresentação de mais uma edição do programa de Javan Santos, hein, Camille? Conta pra gente. Olha, os patrocinadores são os melhores, viu? Está com a família Ibivox, né, que cresce cada vez mais. E o primeiro, vamos lá falar da Atitude Livraria e Variedades, que fica localizada em frente à Ibivox e é uma escolha certa para você. Que legal. A Atitude fica aqui quase que diante mesmo da Ibivox, do estúdio Ibivox, né? Fica na esquina, mas pertinho. Quem conhece aqui, né, o centro da cidade, essa rua que fica pertinho do cruzamento com a 12, né? A Rua Assembleia de Deus. É a Rua do Hospital. Quem conhece Tianguá sabe muito bem onde fica o estúdio da Ibivox, onde fica a Livraria Atitude. Livraria é a escolha certa, viu? Essa atitude é realmente sensacional. Tem material para o seu escritório, tem para você estudante aí, você que está aí sempre, né, estudando, de olho nos estudos, né? Então, você pode recorrer a essa livraria aqui em Tianguá. Essa livraria não vai te deixar na mão. Procure a Vitória. Quem mais, Camille? A ICAO, Doutor Clínica, cuidando melhor do seu sorriso. Os consultórios ficam localizados na cidade de Viçosa do Ceará e aqui mesmo na cidade de Tianguá. Em Tianguá, na rua, a poeta Lauro Menezes em frente ao Banco do Brasil, ao lado, aliás, ao lado do Banco do Brasil, em frente à Praça dos Eucaliptos, viu? Em Viçosa do Ceará, pertinho lá do Mercado Público. Então, é fácil de encontrar, é fácil de contar com os consultórios dos profissionais odontológicos doutor Albuquerque Neto e doutora Carla de Carvalho. Quem mais, Camille? Esse aqui, o de Javan ainda está me devendo café. Vocês já sabem, né? Você não tem tempo, você não tem tempo. Café com Pão, o jeitinho cearense de tomar aquele cafezinho. Fica localizado no bairro São Pedro, aqui na cidade de Tianguá. A Café com Pão fica no cruzamento da 12 de agosto com Rua Lions Club, realmente no bairro São Pedro. É tradicional. Elisandro, Dona Nenê, um abraço para todos aí, na Café com Pão. Fora do comum, essa... Ah, meu Deus do céu, se eu for falar aqui, vou ficar babando. Eu gosto de pão a qualquer hora, a qualquer turno do dia. Então, fica à vontade aí para conferir também. E depois a gente bate um papo, fala sobre a Café com Pão. A gente vai discutir qual o mínimo melhor, para presentear, inclusive, alguns dos familiares. Pela manhã ou à tarde também. Uma vez lá eu comecei a tomar meu cafezinho, eu e o Elisandro, né? A gente dividiu a mesa lá, ficamos das 5 da tarde até umas 6 e meia. Só tomando café e jogando com, né? Conversa fora. E foi legal demais. Um abraço para Elisandro e Nenê na Café com Pão. Camille, daqui a pouco você volta, tá bom? Pronto, ótimo. Muito bem, vamos agora conhecer o som desses caras que prometem deixar a noite agitada aqui, viu? Grupo de Pagode 3x1 é de Tianguá. E de Tianguá, Serra Brasil, a gente sai aqui pelas câmeras da Ibivox e também pelo nosso aplicativo de Tianguá para todo mundo, tá bom? Via internet. Agora é a vez, Carlos, de você apresentar o nosso integrante aqui, né? Vamos lá, vamos apresentar ele. Ele ficou de fora. E quer dizer que ele canta também, faz segunda voz. O que ele faz? O que ele toca? Ele toca esse tantã, né? Toca tantã, faz back. O cara é foda. Sensacional. Sensacional. E ele tá junto com a... Desde... Tá comigo aí já faz uns dois anos, né? Já tá aí nessa história aí, já tá. Esse pagode aí comigo. Muito bem. Ó, pessoal, você que tá aí acompanhando, você que tá do outro lado aí do Smart, dá like no vídeo, comenta, né? Peça sua música também ao grupo aqui. E compartilha, né? Ajuda a gente a crescer cada vez mais, a manter de pé esse projeto, essa estrutura que você conhece aqui da Ibivox. E se não conhece ainda, está convidado a conhecer. O estúdio fica aberto, né? Aberto ao público, dez horas por dia. Então, de segunda a sexta-feira, dez horas por dia, de portas abertas, né? De portas abertas pra você nos prestigiar. Um abraço pra Lidinalva, que tá lá em... No Distrito Federal, né? Lá em Brasília. Muito bem. A capital do Brasil. Lidinalva, beijo pra você, pro Gabriel, pro seu outro filho aí, que sempre esqueça o nome. Um beijo pra todo mundo aí. Obrigado pelo carinho da companhia, tá bom? Vamos lá, Grupo de Pagode 3x1 é contigo, Carlos Ferreira. Simbora. Tá sim. A dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar, ainda te procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, nas macas de batom, no casaco de visão, aquele beijo imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, e conversa fora, pra tentar me segurar. me ligar, me ligar, me mandar um telegramar, uma carta de amor, que eu vou até lá, que eu vou, que eu vou até lá, que eu vou, que eu vou até lá, que eu vou, que eu vou até lá. A dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar, ainda te procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, nas macas de batom, no casaco de visão, aquele beijo imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. me ligar, me ligar, me mandar um telegramar, um telegramar, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá, me ligar, me mandar um telegramar, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá. Trate, vai Rony, hein? me desenhei, me desenhei, como é que sai, pra não sofrer em vão, pra te amar, no sonho de luz, sem solidão, foi minha maior missão, e certo de ser um homem perigo, eu te amei, como jamais senti por alguém assim, amor eu senti, amor eu senti, e ainda sinto, mas a minha lágrima, o vento seca, a minha voz, o peito se liberta, pois não foi em vão, não foi em vão, o vento vai trazer, você pra mim, mas a minha lágrima, o vento seca, a minha voz, o peito se liberta, pois não foi em vão, não foi em vão, o vento vai trazer, você pra mim, muito bem, você está acompanhando, o grupo de pagode 3x1, aqui no programa do Djavan, toda terça-feira, tem esse programa, aqui na IbiVox, rádio e TV web, então se liga, compartilha, o nosso programa, que está acontecendo agora, ao vivo, no facebook.com, barra IbiVox TV, é a nossa fanpage, logo na sequência, esse vídeo também sobe, para o Utalking, quer dizer o YouTube, é porque eu chamo de Utalking, é verdade, nos bastidores a gente brinca, como a galera do Pânico, no rádio, o Emílio, muito bem, gente, você que está chegando agora, nos faça a gentileza, de compartilhar um vídeo, o vídeo do nosso programa, esse programa, é aqui de Tianguá, de Tianguá ele sai, para todo mundo, via internet, essa mãe, e muito em breve, o projeto, é para rodar em simultâneo, no aplicativo, na IbiVox TV, no YouTube, no nosso canal, em que você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, e também, aqui na nossa fanpage, no Facebook, tá bom? Carlos, você percebeu, que teve um probleminha técnico aí, né? Aí a gente está aqui, tentando resolver, vamos, fazer uma breve pausa comercial, viu Celina? Celina, compartilha o vídeo aí, se não souber, pede ajuda aí, viu Lidinalva, vamos compartilhar com o pessoal, compartilha, compartilha, daqui a pouco a gente volta aí, porque a gente está precisando fazer uma pausa, voltamos já. Música, 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 Já estamos de volta, olha que bacana, igual cois de Bacurim, né Camille? A Camille aparecendo aqui, não tem problema não, viu Camille? A brilhante ainda mais aqui o vídeo, vamos lá, estamos de volta aqui, vamos trazer agora mais uma sequência, né? Uma sequência de três músicas, daqui a pouco tem Camille, né? A Camille vai falar dos nossos colaboradores, dos nossos patrocinadores, vai falar também dos alôs que temos aqui, né Camille? Daqui a pouco, hein? Então, se liga, compartilha, só saia daqui se for para compartilhar, viu? Aí você volta na sequência. Deixa eu abraçar, a Nelvane Oliveira, que está assistindo a gente, deixa eu ver quem mais aqui lá do comecinho, Dinho Buffon, deixa eu ver quem mais, quem mais, Reginaldo Bevilacqua, é o Naldinho, Naldinho, voltamos, hein Naldinho? Estamos voltando, né? E vamos melhorar o negócio aqui, é ter paciência, porque, é tudo no tempo de Deus. Alô, Fernanda Araújo, Cleidiane H. Fênix, Priscila Lima, Joel Laércio Júnior, ei Joel, o homem do fez, o homem das mulheres, perigote das mulheres, igual o Zé Bonitinho, Lidnauva, está lá, com a gente também, deixa eu ver quem mais aqui, quem mais, quem mais, um abraço para Camila Nogueira, o Reginaldo está mandando, quem é a Camila Nogueira, Conhecida dele. Muito bem, um alô, né Naldinho? Um abraço ao programa do Naldinho, você acabou de ver aí na chamada, né? Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, a nossa programação de rádio e TV web. Meu amigo Carlos Ferreira, você já tem quantos anos de idade? Conta pra gente aí. Pronto, eu tenho 24 anos de idade. Novinho, né rapaz? Sou natural de São Paulo, Ubatuba São Paulo, mas... Ah, tu não é searense não, né? Sou não. E como foi isso? Tu passou lá no Rio, trouxe o sotaque para o nosso amigo aqui do Rio de Janeiro, né? Deitou de impréia o sotaque, né? Pois é, tu passou no Rio, né? Aí não sei, como foi? Pois é, aí eu vim novo para cá, para Tianguá. Novinho. É, novo, com uns sete anos eu vim para cá, aí desde então me naturalizei, assim, não oficialmente, é, oficialmente eu sou tímido. É, tá radicalizado. Pronto. Muito bem, deixa eu te contar um negócio, né? Deixa eu ver aqui, eita, mas é muito botão para a gente apertar, rapaz, é muito botão para a gente polir. É muita gente aqui. Bem, eu quero que você não esqueça de passar o contato do grupo, tá bom? Carlos Ferreira, eu quero que você não esqueça de pegar o contato aí e tá passando daqui a pouco para quem quiser contratar, né? Afinal, vocês já estão se apresentando, não é assim? Com certeza, com certeza. A gente já tocou. Rede social, né? A gente já tocou em alguns lugares também, redes sociais também. Inclusive, dia 23, nesse mês, a gente vai estar lá no Flabá, né? Que é lá no, um bairro lá, lá no Polo de Lazer, não sei se, quem conhece sabe, né? Isso. Então, a gente vai estar lá, dia 23, fazendo esse show, né? Se liga. Pois é, e aí os outros, outras tocadas, né? Que a gente chama assim, outros shows. Pode dizer assim, pode dizer. É só para o próximo mês. A gente tem tocado até janeiro, graças a Deus, mas não todos os finais de semana. A gente está esperando aí você, que gostou do nosso pagode, do nosso trabalho, contratar, né? Vamos lá passar o contato? Pois não. O nosso contato, você pode procurar com a gente, a gente, para o nosso contato, que é o meu, o meu WhatsApp, 9484-9168-DDD88. Você pode ir lá estar chamando no WhatsApp, e também no nosso Instagram, que é o grupo 3x1. Você pode ir lá, arroba grupo 3x1. pode chamar no direct, que a gente vai estar lá, né? Para responder, para se ajeitar, se acertar. Tirar as dúvidas, é isso. Fechar negócio. Com certeza. Muito bem. Vamos lá. Gente, quem quiser participar do nosso programa aqui, diário, pela manhã, a gente tem aqui o Ibiplay, né? O Ibiplay acontece das 7h às 8h da manhã, com a apresentação do brilhante, talentosíssimo, Willas Júnior. Logo na sequência, tem o seu amigo que vos fala, de Javan Santos, das 8h até às 10h da manhã, e logo após, Padre Reginaldo Manzotti, com o programa Experiência de Deus, direto de Curitiba, para toda a América Latina, enfim, para todo mundo, através da internet também, diversos aplicativos mundiais, né? Nos quais ele está presente, o Padre Reginaldo Manzotti, aqui com a gente, desde sempre, praticamente, então, ó, não deixe de conferir, a nossa programação matinal, de 8h às 10h, programa do Javan Santos, das 10h às 11h, Padre Reginaldo Manzotti, o programa Experiência de Deus, das 11h até o meio-dia, mais uma hora, com o seu amigo de Javan, com música, informação, a sua participação, no IbiZap, 997046787, olha que facilidade, 997046787, vez por outra, ele passa aqui, viu? Vez por outra, o contato está passando aqui, na sua tela, né? Então, você anota aí direitinho, e participa, até porque a gente precisa, registrar a sua audiência, tá bom? E, o programa Ibi Gospel, das 5h até as 6h30 da tarde, um programa diário, de segunda, a sexta-feira, essa é a nossa programação musical, aqui na IbiVox, né? Então, Javan, e como é que eu faço, para acompanhar essa programação, que eu não estou entendendo, aqui no meu rádio, aquele que ainda chia, ele não está pegando não, a tua rádio está pegando não, a IbiVox não tem chiado não, você baixa o aplicativo, né? A qualidade que temos aqui, a gente leva até você, tá bom? Baixa o aplicativo, no seu smartphone, é sem chiado, qualidade digital, sensacional, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então, cola na Ibi, aos sábados, o programa Clube da Ibi, das 8h até as 10h da manhã, tem também o Padre, dia de sábado, logo na sequência, mais uma ordem musical, é o Clube da Ibi, das 11h até o meio-dia, se liga, clube, falando em Clube da Ibi, eu estou trazendo aqui, o Clube dos Bolinhas, hoje é muito homem aqui, né Camille? Vamos lá, então vamos trazer o 3x1, rapaz, vamos lá, vamos trazer mais uma, um beijo molhado, ninguém se conhece, no momento é só prazer, depois de um adeus, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer, aí que desperta a paixão no meu peito, acelera o meu coração, então não tem jeito, encontro pra nós a melhor solução, no mesmo olhado, no mesmo olhado, ninguém se conhece, vem 3x1, no momento é só prazer, depois de um adeus, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer, aí que desperta a paixão no meu peito, e acelera o meu coração, então não tem jeito, descubra pra nós a melhor solução, baixa essa guarda, baixa essa guarda, e curta a distância que existe entre eu e você, vou te falar a verdade, que meu coração escolheu pra viver, procurei, não encontrei, mas todo amor, em seu lugar, cheio meu, só quero me entregar, baixa essa guarda, baixa essa guarda, e curta a distância que existe entre eu e você, vou te falar a verdade, vou te falar a verdade, que meu coração escolheu pra viver, procurei, não encontrei, mas todo amor, em seu lugar, achei o meu, só quero me entregar, num beijo molhado, ninguém se conhece, no momento é só prazer, depois de um adeus, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer, aí que desperta a paixão no meu peito, acelera o meu coração, então não tem jeito, e curta pra nós, a melhor solução, baixa essa guarda, baixa essa guarda, e curta a distância que existe entre eu e você, vou te falar a verdade, que meu coração escolheu pra viver, procurei, não encontrei, mas todo amor, em seu lugar, achei o meu, só quero me entregar, baixa essa guarda, baixa essa guarda, e curta a distância que existe entre eu e você, vou te falar a verdade, que meu coração escolheu pra viver, procurei, não encontrei, mas todo amor, em seu lugar, achei o meu, só quero me entregar, como é gostoso cair no samba, no samba, você também pode ir no samba, samba, põe na palma da mão, na roda de samba, venha comigo sambar, o três por um vai começar, vou cair no samba, no samba, você também pode ir no samba, samba, põe na palma da mão, na roda de samba, venha comigo sambar, a lua ilumina o terreiro, convidando o partideiro, pra cantar a noite inteira, pagodeando até o sol raiar, ao som do cavaquinho, o violão, repique, tan, tan, deu banho do pandeiro, no samba, hoje eu vou me acabar, beber uma cerveja bem gelada, daquela paquerada, junto com a rapaziada, na lora, na pretinha, na gracinha, no design, da fundinha, da fundinha, da mulata, hoje eu vou pagodear, hoje eu vou pagodear, junto com a rapaziada, na lora, na pretinha, na gracinha, no design, da fundinha, da mulata, pode até chover, ou relampear, hoje eu vou pagodear, como é gostoso cair no samba, no samba, você também pode ir no samba, samba, moe na palma da mão, na roda de samba, venha comigo samba, o três por um vai conversar, samba, no samba, você também pode ir no samba, samba, moe na palma da mão, na roda de samba, venha comigo samba, no morro o cavaco chora, pra valer, é lá que o pagode mora, e vai até amanhecer, mas quem sai embaixo quer subir, quem vive em cima quer ficar, pra quem não conhece, eu vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer, no morro, no morro o cavaco chora, pra valer, é lá que o pagode mora, e vai até amanhecer, mas quem sai embaixo quer subir, quem sai embaixo quer ficar, pra quem não conhece, eu vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer, lá no alto se tem a tradição, dá mais pura e suprima em poesia, quem vive lá, sobrevive de ilusão, sempre eu iluminado, pela sua inspiração, no morro, no morro, no morro o cavaco chora, pra valer, é lá que o pagode mora, e vai até amanhecer, mas quem sai embaixo quer subir, quem sai embaixo quer ficar, pra quem não conhece, eu vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer, 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 abre a rola que o pagode agora vai beber, se você me escutar, não vai se arrepender, vem samba miudinho que você vai ver, Samba tem feitiço, faz enlouquecer Abra a roda que o pagode agora vai beber E você vai ver Abra a roda que o pagode agora vai beber Se você me escutar, não vai se arrepender Vem sapato miúdinho que você vai ver E o samba tem feitiço, faz enlouquecer Show! Isso é Grupo 3x1! É isso aí! Vocês estão curtindo o Grupo 3x1 Aqui no programa de Javan Santos Na rádio IbiVox Se você está assistindo essa live Essa transmissão, vai compartilhando, tá bom? Chama a sua família, chama amigos para assistir A atração de hoje, Grupo 3x1 Esses meninos incríveis, maravilhosos, tá bom? Deixa seu contato para eventos, né? Vocês trabalham com eventos, 15 anos aí? Com certeza, a gente faz aniversário, faz shows de palco Faz bazinha, faz todo tipo Você que manda, né? O contratante é que manda A gente faz, a gente toca tudo aí E vocês estão trabalhando aqui na Serra e região Como é o deslocamento, né? Vocês vão para onde contratar, vocês estão indo? Para onde? Até São Paulo, aí nos Estados Unidos A gente está indo E conta para a gente agora Uma música que não pode faltar Que faz história para vocês na hora, né? Do show Vixe, vamos lá, vamos mandar, né? Então Melhor que falar, a gente vai tocar Assim, ó Não pode faltar o Serra e Marota em todos os nossos shows A gente vem fazendo assim, ó Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende, vem Quanto menos se espera o que dá em nós Ou começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Vem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Vem Eu esqueço que briguei com ti Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Me espera Vem de nós Se um de nós errou já foi tá feio Eu adoro Não tem esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Ou começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Vem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Me espera De nós Se um de nós errou já foi tá feio Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Me espera Já era Já era Quem der Olha só o que você faz comigo Puderá Tento te esquecer, mas não consigo Me espera Já era Se um de nós errou já foi tá feio Quem der Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos O meu coração está deserto Sem o teu amor Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego Eu não nego O que você marcou E me apego E me apego ao que você deixou Vem Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Tanta boca Sente a falta Do teu beijo E o corpo Incendeia De desejo É a saudade Que bate Maticando aqui no fundo Do meu peito Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais eu consegui tirar você Jamais eu consegui tirar você Do coração Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não É a saudade Que bate Maticando aqui no fundo Do meu peito Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais eu consegui tirar você Do coração É isso aí Bom, vamos fazer aqui mais uma Que nunca pode faltar nos nossos pagodes A galera sempre está pedindo Que assim, o sucesso do momento aí E a gente é muito fã também Vamos fazer um sucesso aqui De 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 Vamos lá Carlão É contigo Simbora Loco pra te amar Chego pro jantar Na mesa Pra um Que já não Que já não dava Vem de amor Nem de amor pra te dar Que já não dava Mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Ontem eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Isso é Grupo 3x1 Muito bem Já voltamos aqui Você está vendo os bastidores do programa Muito bem O que é que vocês estão tricotando aí A Camila está ali Já já ela vai começar A mandar alô Pra você que está aí Do outro lado da tela Eu vou também começar A mandar alô aqui Deixa eu ver Deixa eu me situar aqui Porque eu estou mais perdido aqui Do que eu vou te falar Não sei nem o que rapaz Eita dele Mas é legal Gostei Deixa eu abraçar Lidiane Ferreira Ei Lidiane Um abraço pra você Tá bom? Tá comendo a gente Deixa eu abraçar também O meu amigo João Batista Que está em Camocim João Ei João Abraço aí pra todo mundo aí O Pablo Viu? Abraço também pro meu amigo Edivaldo Araújo Cara do ciclismo e saúde Toda quinta-feira Tá com a gente aqui Edivaldo Vai dar certo Viu? Próxima quinta-feira É você aqui No palco da Ibivox Trazendo aí as suas atrações Tá bom? Ciclismo e saúde Toda quinta Compartilha Essa notícia Afinal O que é bom A gente deve compartilhar Deixa eu trazer agora A Camila Camila agora é você Oi Essa Camila se garante Viu? Vou te contar Rapaz Aqui Desenvolve legal o programa Vamos lá Já vamos Vou falar aqui Das pessoas que estão Aqui na minha live Quem é que tá aí? Conta pra gente Estão fazendo a live No meu Instagram Arroba Camila e Mendes E quem está aqui É a Socorrinha Vasconcelo Matheus Alves Marcílius Borges Da Cidade de Viçosa Um beijo grande Pra Cidade de Viçosa Aislânio Celso Ameida Letícia Maria Alan Rodrigues Iris Gomes Joel Silvieira Raniel Araújo E tem outros aqui Que daqui a pouquinho Vou estar falando Mais um pouquinho Muito obrigada Pela audiência Gostaria de mandar Um grande abraço Pra loja Paris E Langerie Da Cidade Freixeirinha Que também está Marcando presença Aqui na transmissão No meu Instagram Muito bem Bem, a Camila já falou Aqui rapidinho O seu arroba O seu endereço O seu endereço No Instagram Tem também o endereço Dela no Facebook Que é diferente Camila Vasconcelos Né Camila? Eu aprendi Tu não quis mudar Eu tive que aprender Vamos lá É verdade Vamos lá Camila E quem mais Está com a gente Deixa eu ver A Camila já abraçou Muita gente Deixa eu procurar Pessoas também Que estão conosco aqui Sempre Deixa eu abraçar A Celina A Celina do Pitanga Né Aqui em Tianguá A Celina Está sempre com a gente Acompanhando a programação De rádio E também a programação De TV Celina Você está uma hack Você está se garantindo Mesmo Um abraço para você Salve engano Falando em Claudinho Teclas Eu lembro do Cleber Teclas Parceiro nosso aqui A ele O meu abraço Um abraço também para todos De Juliano Importados Aqui tem preço, produto e promoção Juliano Bota para gerar Vamos vender Juliano Avenida Prefeito Jax Nunes 992000011 É o Zap do Juliano Juliano Na Jax Nunes Eu já falei Centro de Tianguá Próxima Praça Dos Eucaliptos Agora Camille O que é que temos Para agora Camille Olha vamos conhecer Mais patrocinadores Da rádio IbiVox IbiTV A fanpage Se você aí Está interessado Está assistindo Quer fazer parte da família Como é que faz Djavan Para patrocinar Você fala Isso é É fácil demais É faturar Anota aí o nosso IbiZap Que vez por outra Aparece aí Ou então até mesmo Através do nosso direct Do direct IbiVox No Instagram Você conversa com a gente E fecha o negócio Viu Se preferir Recorra ao número Que eu te passo agora Compassadamente Atenção 9 Igual aquelas locutoras De aeroporto 9 Atenção Senhores IbiNáticos Vamos lá 9970467879 970467879 Para o nosso O nosso Back Segundo a voz Também ali O nosso Segundo cantor Aqui do grupo Vai um bobo Segura Segura Pegou Foi no cantor 01 Vai lá Carlos Segura Segura Aqui a brincadeira Gente Não deu para anotar Devido a brincadeira Se perdeu aí no telefone Vou te passar novamente 9 97046787 Anota aí Salva na tua agenda Quando o dinheiro bater aí no bolso Você joga para a gente aqui E a gente Né Camila Ajuda né A gente multiplica esse dinheiro Divulga mais A gente multiplica É Sempre quem é parceiro Está cada vez crescendo com a gente Porque a rádio Está cada vez brilhando mais Na Serra da Ibiapaba Inclusive os nossos parceiros Nossos patrocinadores Nos parabenizam muito Né Djavan A rádio está crescendo Né Ibiapina São Benedito Viçoso Bajara A região todinha está aqui com a gente Então se você quiser aparecer aqui no programa Basta entrar em contato Né Ajudar Não só a rádio Mas é uma família que cada vez cresce E você também Vai estar com a gente Crescendo juntinho Tem mais patrocinador aí Para ser falado Tem sim Ótica opção Que é uma ótima opção Para a sua visão Fica localizada aqui na cidade de Tianguá A ótica opção Fica na Avenida Prefeito Jacques Nunes Bem no meu olho do pão Eu costumo falar Bem na parte boa Onde você vai às compras E também pode cuidar da sua visão Dar um trato aí Não está achando legal a visão Não está enxergando nada Não dá mais para assistir A sua novela preferida Aquele filme na Netflix O programa do Silvio Santos Aos domingos Não dá mais Troca de lupa Ou se não tem Compra uma lupa Lá na ótica opção E aí você vai ver Como o negócio vai melhorar Viu? Alô Edivaldo Bota para gerar Faz aquela consulta básica lá E aí faz o negócio acontecer Faz o pessoal voltar Enxergar aí Enxergar tudo aí As costureiras É que gostam De um óculos Afinal precisa É uma ferramenta de trabalho Igual o ceguinho aqui Que já está com 10 anos Que usa óculos Vamos lá Camille Supermercado serve bem Servido bem Para servir sempre Isso mesmo Falando em óculos Falando em lupa A Camille também usa Eu acho que ela já apareceu Aqui no vídeo hoje Com óculos também Ou não? Ainda não Já apareceu ou não? Ainda não Bem O serve bem gente Fica também na JAX Diante aí De frente A ótica opção Então Não tem como se perder Então você pode levar Sua família às compras Comprar o mercantil Olha a loja está linda Fachada nova O atendimento continua o mesmo Excelente Fora do comum Estacionamento privativo Aquele próprio lá do Estabelecimento Você vai lá Deixa o carro Leva toda a família Às compras Depois Com aquela comunidade Maior do mundo Você leva um funcionário Um atendente Até o seu carro Com as suas compras E vai para casa E aí Vai passar o mês Sossegado Porque tem um Bom mercantil Aquele que você comprou A preço promocional Olha que bacana Camille Quem mais? Alô Everaldo Um abraço também É Glerton Sebastião Santiago Corretor de imóveis Se você estiver interessado Em comprar uma casa Comprar lotes É só falar com o homem Que está brilhantando A serra da Ibiapaba Em relação a Corretor de imóveis Terrenos E compra e venda Pensa no menino bom Pensa no rapaz Desenvolvido É igual carretel Desenrolado Falar agora do Góis Barbearia De Javan Santos Sempre por lá Por isso que né Está mantendo a aparência Melhor para aparecer Para vocês É porque ele está Dando uma passadinha Lá no Góis Barbearia Calma Camille Vamos lá Vamos conhecer Olha eu tenho que conhecer A nova estrutura do Góis Do Tiago Tiago Que é isso aí É um carrossel É Camille Fica só girando Nessa cadeira É porque os meninos Aqui são altos E eu estou Medo de altura Aqui do Javan Vamos lá É porque essa cadeira Da Camille É covarde mesmo Ela fica girando Quem vem aqui Ela fica girando Mas é assim Camille vamos lá Você não apareceu Rodando aí não Vai ficar sossegado Eu estou aqui Na frente aqui Eu não vou deixar Você passar por isso não É porque ela Deu umas quatro voltinhas Na cadeira Verdade Gente ó O programa está Se dirigindo A sua reta final aqui 13 minutos né É o que nos restam Mas dá para a gente Tocar ainda Receber esse grupo aqui Pelo menos com uma Sequência muito boa Então fica aí Porque a gente está Só vendendo aqui O nosso peixe aqui Mas já eles voltam né Grupo de pagode 3 por 1 Procura aí Né no Instagram É esse mesmo endereço Não é Carlos O Carlos está aqui Vai ratificar para a gente Como é que é Pronto Quem nos segue ainda No nosso Instagram Pode ir lá Arroba grupo 3 por 1 Oficial Você pode lá estar Olhando a nossa agenda De shows Pode chamar também No direct Quem tiver Afim de contratar a gente Pode chamar também No WhatsApp Também no nosso perfil Em cima né Tem lá meu número Você pode chamar No WhatsApp também Que a gente desenrola Pessoal de Camusim Pessoal do Piauí Né Piripiri Cocal São João Esse pessoal todo Pode contratar o grupo né Pagando bem que mal tem Eles vão Nós vamos na hora Paga aí o translado Paga aí o Vai dar certo Não se preocupe não Camille Quem mais está com a gente aí Esponjão Lave Car Paulo Henrique Um abraço para você Para a Clara também Ó O Esponjão Lave Car Número 550 Maestro Quincas Bezerril Bem no miolo do pão Tianguá Ceará Brasil Você vai lá Dar um tapa lá A moto vai sair Tinindo Brilhando Refletindo até o sol Eita Vai ficar com vontade De tomar um banho de mar Pai Pense Esponjão Lave Car Leve lá os veículos De toda a sua família Seus funcionários Faz aí uma grada aí Uma vez por semana Lava aí os veículos Dos teus funcionários Tá bom patrão? Será uma boa dica Hein Camille? É sim Gostaria de mandar um abraço O patrão não vai gostar não Vamos lá Para o Beto Descofran Da cidade de Viçosa Esse é o cara E gente Quem também está com a gente É o Ibiapaba Divulgações E Ibiapaba Ibiapaba 24 Eita né Eita Vai dar certo Vai dar certo Calma que eu te soube Ibiapaba 24 horas É tanto Ibiapaba Divulgações 24 horas E esse Ibi É esse Ibi É de Ibiapaba também E está na IbiVox também Atração por você Muito bem Evaldo Mendes O cara que está à frente aí Do Ibiapaba 24 horas Portal de Notícias E o Ibiapaba Divulgações Da Dani e do Daniel Esse casal sensacional A eles o nosso sincero abraço O nosso agradecimento Pela força Que tem nos dado aqui Né Sempre Né Sempre que possível Nos dão força Não só nessa parte aqui Do programa do Djavan Mas em todos os programas Da casa Gente Tem mais gente aí Para falar Mais gente para fazer menção Camile As suas considerações finais Vamos deixar o grupo aqui Né Se apresentar aqui Né Tocar mais uma sequência Já fazer também A finalização Daqui a pouquinho Aí você pode também Camile Falar das suas redes sociais Com mais calma O horário agora é seu A janela vai ser aberta Para você Vai lá Camile Gostaria de agradecer Vocês né A gente vai se encontrar Na estrada da vida Né Eu gravando os meus vídeos Nos eventos E eles tocando Né Tem que ser assim Sensacional Deus te ouça É isso mesmo E para quem quiser Me contratar também Né Meu Instagram É Arroba Camile Mendes Divulgue sua marca Eu sou modelo Miss É digital influencer Sou modelo comercial Então se você quiser Me levar para a sua loja Né Para o seu local Você pode Estar entrando Eita Que hoje Né Tá É demais Você pode entrar em contato Com ela Isso mesmo Pelo Instagram Arroba Camile Mendes Tá bom Pense numa menina Que sabe desenvolver Olha Ela foi agora Fazer a cobertura Do evento Né Não vou deixar ela Falar isso não Porque Isso quem tem que falar É quem tá de fora Quem tá vendo distante Né Tem outra ótica aqui Tem outra visão Então Eu fiquei sabendo Que ela foi Altamente profissional Lá no evento Né O Supermarcas Bazar Inclusive parceira Aqui da Ibivox Todo mundo falou Muito bem dela Isso é de quem sua Camisa Né A Camile Tá lá bonitinha Nas fotos Tudo mais Né Camile Mas só Deus sabe O quão Ela sua Pra poder Ganhar o seu pão De cada dia Pense numa menina Batalhadora Ela é realmente Inspiradora Né Uma mulher Que merece ter O que tem E com certeza Né Deus vai abençoá-la Pra ela ter muito mais Conquistar todos os seus objetivos Que ainda Tem ainda Muita coisa pra ser conquistada Né Camile É isso mesmo Se Deus quiser Deus vai me abençoar Igual ele abençoou Esse dia maravilhoso Parabéns E mais uma vez Muitíssimo obrigada Pela audiência Você que está aí Do outro lado Da telinha Nos ouvindo Pela rádio Ibivox É sempre um prazer Estar aqui Juntinho com vocês Juntinho com o Djavan Djavan obrigada Boa noite Né E vamos lá Curtir Três por um Muito bem Gente Gente ó Eu acho que aqui Agora o tempo é deles mesmo Tá bom Eles vão finalizar aqui Porque a gente já falou demais Eles merecem se apresentar Estou falando do grupo de pagode Que eu tive aqui O privilégio Eu, Camile E você também Que é claro que está aí Do outro lado da tela Nos prestigiando Teve o privilégio de conhecer Você que está aí Nos prestigiando Compartilhando Dando like Comentando aqui No nosso programa Desta terça-feira Então Gente Eu quero aqui agradecer Esse pessoal Que Trouxe essa vibe Positiva pra gente Três por um E se você Meu amigo promotor de evento Quer contratar Procura aí no direct Através do Instagram Até mesmo do Face Tem Face? Tem Carlos? Ainda não A gente vai fazer ainda o Face A gente também está trabalhando Pra criar um canal no YouTube Pra Produzir melhor Pra Mostrar o álbum Mostrar um conteúdo melhor De qualidade Pra quem quiser contratar Sensacional Então Recorra aí As redes sociais Do grupo Fica fácil de você contratar Beijo Grande a você Até a próxima terça-feira Jamais esqueça de lembrar de Deus Lembre-se milagres Acontecem todos os dias E acredite A hora boa Vai chegar Ela sempre chega Não desanime Viu? Depois que a gente cochila Né? Depois que a gente Acorda Direitinho A gente percebe Que tem um novo dia Pela frente E aí tudo fica melhor Já prestou atenção Que quando a gente está muito estressado Vai dormir Acorda de manhã cedo É como se nada tivesse acontecido No dia anterior Muito bem Isso é a graça de Deus Te dando mais uma oportunidade Mais uma chance Aproveita Viu? Carlos Parabéns aí Tem uma filhinha É? Não É um filho Um rapaz Um rapaz Um rapazinho Já nasceu Vai nascer Conta pra gente Já nasceu Já está com dois meses Quer dizer Vai completar dois meses amanhã Se Deus quiser Amanhã Se Deus quiser Amanhã Olha aí Paisão deve estar É Paisão Tem uma sobrinha também De dois anos e seis meses Também que eu amo Eu tenho como filha Inclusive quero mandar um abraço Pra toda a minha família Que também está me assistindo Em Nova Russas também Tem uma parte da minha família Que está me assistindo Em São Paulo também Tem uma parte também Que está assistindo Não tem nada Baixa o app O aplicativo Enfim Quero mandar um abraço Pra toda a minha família E eu faço isso por eles Eu me esforço por eles Então Isso tudo é pra eles Vamos lá Rony Pode abraçar o pessoal também Bom Eu quero mandar um alô aí Pra rapaziada aí Que Que fazia parte desse mundo Aqui comigo Mandar um alô aí Pro nosso amigo Lucas Farias Nosso parceiro Lá em Fortaleza Denilson também Mandar um alô aí Pro Denilson E pra A minha esposa também Ela disse que não ia assistir Mas eu tenho certeza Que ela está assistindo Assiste o gravado Um beijo aí pra ela também É Assiste o gravado depois Coladinha aí Com Com O marido É marido já É marido É esposa né Marido então Seguinte gente ó Finalização do programa Tá aí o grupo Três por um Vamos agora fazer aqui O fechamento Vamos fechar direitinho aqui E que venham Muitas e muitas Tocadas pra vocês Afinal vocês merecem E continue com essa Sucesso Sucesso Deus quiser Enfim A gente deseja Sucesso pra você também Djavan Nosso parceiro E amigo Pra Camila também E pro nosso grupo Pra todo Todo pessoal Todo ouvinte que está aí Curtindo com a gente E é isso aí Deus na frente sempre Espero que vocês gostem Do nosso som Do nosso trabalho Cada dia a gente vai trabalhando Pra aperfeiçoar mais Pra melhorar mais Atender os pedidos de vocês A gente quer agradar vocês E também fazendo o som Que a gente gosta Que é o que nos alere É o que nos tira o estresse Do dia a dia E é o que nos mantém vivos Porque isso é que dá um rumo Uma direção Nos mantém felizes E a música é divina Com certeza A música faz esquecer Todos os nossos problemas Quando a gente está aqui A gente não lembra De nenhum problema Enfim Que a gente continue E aqui curtindo esse pagode Todo mundo possa curtir Nosso trabalho A gente viver de música Viver escutando música A música é boa demais E a gente está curtindo Está trabalhando Pra fazer isso O melhor pra vocês Então espero que vocês gostem Espero que vocês compartilhem Também essa live Pra nosso trabalho Juntamente com o trabalho Nosso amigo de Javon E da Camila Mendes Possa aí Espalhar pelo Brasil E até pelo mundo todo Valeu É isso aí Gente Se liga aí Compartilha o vídeo Gente Até a próxima terça-feira Mas amanhã Pela manhã Das 8 horas da manhã Até as 10 e das 11 Até o meio-dia Programa de Javon Santos Te encontro lá Beijo Baixe o aplicativo Compartilha Libvox Atração Por você Show Mandar um alô Escolhi você Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é assim ó Foda Ela mexe com o meio-dia Ela mexe comigo Pior que o meio-dia O que é que eu vou fazer Se esse pulso é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não perdi Pra me apaixonar Olha eu te peço perdão Mas quem adora a gente É o coração É o amor Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo seu Preciso de um beijo seu Preciso sentir teu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor Me faz feliz Me leva com você Me traz Me diz Que eu sou teu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me leva com você Me traz Me diz Me diz Que eu sou teu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você E aí foi só você me olhar E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Tô apaixonado Maluco vidrado Tô apaixonado Vem querer Que o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera Que o mundo vai nascer pra nós Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.